Olha gente, por várias semanas nós mostramos aqui no Balanço, você lembra? Nós mostramos aqui como ficaram várias comunidades ribeirinhas por conta da alta da vazão. Nós vimos os bares que ficaram suspensos, os comerciantes que precisaram sair dos imóveis, aquela coisa toda. E a beleza, hein Escobidu? Que beleza que é esse velho Chico, hein rapaz? Que coisa bacana, como me dá uma sensação bonita assim de liberdade, uma coisa legal de natureza. Então é muito bonito, viu Bolinho? Presta atenção Bolinho. Hoje a situação é a seguinte, com a redução para 1.100 metros cúbicos por segundo, os bancos de areia voltaram a aparecer. É, ao longo do velho Chico, o nosso Edivaldo, sempre nosso Edivaldo, querido parceiro Edivaldo Souza, Ele gravou vídeos com o comandante da Lancha Maravilha, o Jefferson Lisboa e o seu ajudante, falando da situação da navegabilidade entre Neópolis e Penedo em Alagoas. Nós temos a fala aí do menino? Tá aí? Isso, Juju, bota aí pra gente ver, deixa eu ver. A navegação aqui continua praticamente a mesma coisa, né? Porque depois da vazão, as águas desceram um pouco mais, o assoreamento, não é isso? E quando a gente passa pelo banco de areia, a gente sempre encontra dificuldades. Fica um pouco mais difícil de passar, a gente tá sempre movimentando o pessoal de trás da embarcação, partindo da embarcação, pra que a poupa dê uma levantadazinha. E às vezes a gente já passa com muita dificuldade. Isso arrebenta a embarcação, prejudica muita gente, sabe? E o consumo, o tempo que a gente gasta pra chegar até em peneira. Muitos pessoal ficam reclamando porque a gente antigamente gastava 30 minutos pra subir, às vezes até menos. Hoje nós estamos gastando praticamente 40 minutos. devido ao banco de areia. A água tá muito baixa, fica cada vez mais assoreado. Quanto tá até uns, acho que até uns 2 mil de vazante, 2 mil, 1.800, ainda dá pra pessoa trafegar de boa. Mas assim é que tá, fica meio complicado. Atrapalha muito a nossa correria e a correria do pessoal, dos passageiros. Tá complicado, o rio tá muito assoreado. A gente passa ali com dificuldade, pra dar acesso a passagem nova, né? Já as outras partes tá melhor, só ali, aquela parte que tem ali, aquela ilha que tá complicado, tá muito cego ali, tá muito assoreado.